Quatro motivos para se ter um especialista de investimentos. Nos últimos anos, o brasileiro mudou muito seu comportamento quando o assunto é investimentos. Temas como a mudança da previdência e outros mais recentes trouxeram a todos nós uma certa preocupação com o futuro. Mas investir é importante somente para o futuro ou para tudo na vida? Infelizmente, a matéria de educação financeira não está em nossa grade curricular escolar e, por isso, vemos muitas pessoas sofrendo com as finanças pessoais, tanto na parte de como guardar e na parte de como gastar. Antigamente era disseminado que a poupança era o melhor investimento possível e, até hoje, temos muito isso enraizado em nós. Provavelmente você conhece alguém que mantém uma poupança e não tira seu dinheiro de lá por nada. Investir em outras classes de ativos era algo exclusivo para as pessoas ricas. De fato, até tínhamos certa dificuldade em acessá-los, tendo em vista que era caro para investidores menores e a distribuição ficava majoritariamente nas mãos dos bancos. Para a felicidade dos investidores, tanto para os iniciantes e até mesmo para os que possuem mais experiência, o mercado veio se revolucionando através de corretoras e plataformas abertas dos próprios bancos que a gente já conhece. Eles ajudaram a dar acesso para produtos com preços menores, abrindo opções outroras descartadas pelos bancos, pois esses não tinham apetite ou interesse nesse tipo de abordagem. Com isso, num cenário com muitas novas possibilidades de escolha, apareceu um profissional que era ou ainda é pouco conhecido no mercado, o especialista em investimentos. Você entende qual é a atuação desse profissional e qual a vantagem de se trabalhar com um? Nos Estados Unidos, por exemplo, é mais comum usar um especialista em investimentos para cuidar dos assuntos relacionados ao tema. Por lá, mais de 90% da população investe com o auxílio deste profissional. A ampla adoção desse profissional se explica não somente pela sua capacidade em assuntos de finanças, mas também pelo tempo necessário para se dedicar e acompanhar diariamente as oportunidades do mercado. É esperado desse profissional que tenha conhecimento adequado para atender os requisitos dessa atividade. Aqui não falo somente da faculdade, mas principalmente das certificações exigidas pelo regulador local, que atenda aos códigos de éticas aplicados no mercado, que possua conhecimento amplo dos produtos disponíveis em plataforma e que esteja sempre bem atualizado com o cenário. É importante que ele tenha um conhecimento não só de investimentos, mas de todos os produtos e soluções financeiras disponíveis no mercado e que irão dialogar com o contexto de vida de cada cliente. Dentre os benefícios de se investir com o especialista e não o fazer sozinho, estão Primeiro, nosso dia a dia é muito corrido, estudos, trabalho, família e, portanto, não temos tempo de acompanhar o cenário econômico local e externo, perdendo assim a capacidade de analisar informações que podem nos deixar à mercê de riscos que não estamos dispostos a correr ou de oportunidades que poderíamos perder. Segundo, o mercado financeiro tem milhares de opções de ativos com diferentes riscos, diferentes prazos, diferentes indexadores, que não temos a obrigação de conhecer nem de entender. Ter um especialista pra traduzir, orientar, simplificar é indispensável. Terceiro, cada investidor tem contexto de vida específico, objetivos diferentes, perfis de riscos distintos, portanto, é fundamental ter um profissional para dialogar sobre isso e auxiliar nas escolhas. Quarto, ouvimos muito dos investidores, olhei os últimos 12 meses e está ótimo ou está péssimo. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. É inadequado tomar decisões somente olhando no retrovisor, sem entender realmente qual é a estratégia ou o que está atrelado a determinado produto. Nem sempre o que rende mais é o melhor. Existem outros pontos, mas é importante entender que existe uma atuação totalmente personalizada para cada cliente, buscando uma relação de longo prazo, fazendo com que os investidores poupem seu tempo e possam focar nas suas atividades principais. Auxiliar no atingimento dos objetivos de vida, brindar e gerar perenidade ao patrimônio dos mesmos, sem vieses, com racionalidade para evitar decisões carregadas de emoções, falta de conhecimento que, possivelmente, causarão desconfortos com o passar do tempo. Muitas literaturas indicam que a procura deste profissional é como a procura por um médico. Às vezes, achamos que podemos nos cuidar sozinhos, mas quando o assunto é sério, precisamos do auxílio de um especialista. Ter esse profissional é fugir da automedicação. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Aqui colocamos diversos assuntos para simplificar o universo financeiro. Até a próxima!